Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Days Gone para mais um episódio da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série, deixando um like, deixando um comentário. Valeu mesmo galera, e você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí e ative o sininho para sempre que saem vídeos novos, vocês receberem todas as notificações, ok? É o seguinte galera, no episódio passado nós fizemos aí o último trabalho para o O'Brien. Até então, o Deacon disse que ia ser o último trabalho, ok? Então é o último trabalho, certo galera? E entramos naquela caverna que tem ali na frente para conseguir pegar o injetor da Nero, ok? Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa aparecendo aqui em cima e dá uma conferida, certo? Hoje já tem mais uma missão para a gente estar fazendo galera, e essa missão mano, está aqui nessa cidadezinha. Eu esqueci o nome dessa cidadezinha galera, mas o nome da missão é Sem Começo e Sem Fim. Rode até a igreja de Marion Forks, é da história, eu lembro galera. O nome da cidadezinha é Marion Forks, então, ok? Vamos ir para lá galera, está a 900 metros galera. 900 metros, ok? No episódio passado nós fomos em Marion Forks. Calma aí galera, nossa mano, aí eu estou sem silenciador, nossa minha arma está sem silenciador galera. Tem um atalai aqui galera. Vocês estão ligados como é que esse bicho é né mano? Se ele der o grito... Se ela der o grito galera... Tem lobo ali na frente cara. Se ela der o gritão, ela vai atrair os outros frenéticos que estão aqui na área para cima da gente galera. Mano, a gente está com mais energia do que saúde, do que vida máxima ali galera. Porém cara, do mesmo jeito a energia se esgota bem mais rápido. O nosso posto de gasolinas aqui né galera, de sempre. E os lobos aqui como sempre né mano. Sai fora lobo. Sai fora lobo. Nossa galera, toda vez mano. Toda vez esse lobo vem. Lembrando que faltam mais ou menos... Vamos colocar aí 5 mil pontos para a gente subir de nível lá no acampamento de Hot Springs hein galera. Pontos de confiança. E aí a gente já consegue comprar a arma que eu estou querendo comprar cara. A caverna que eu entrei galera, foi essa que fica aqui na frente mano. Aquela ali ó. Entrei nela no episódio passado de noite para a gente conseguir o injetor da Nero. E aumentar a nossa energia cara. Mas mesmo assim eu estou achando a nossa energia... Achando que a nossa energia está acabando muito fácil. Ah mano. É o grandão galera, é o grandão. Vou encarar ele mano. Vou encarar ele galera. Chega aí filho. Chega aí. Isso filho, vem. Essa arma aqui eu comprei especialmente para você meu querido. Especialmente para você essa arma aqui. Galera, a gente precisa recarregar. Tem outra também caso você queira. Tem essa daqui ó. Sem problema nenhum, todas são para você. Orelha de quebrador galera, ok. Ele estava bem aqui galera ó. Nossa, mas nós gastamos munição aqui agora hein galera. Ele estava aqui, não tem nada para a gente pegar aqui agora não. Nós gastamos munição com força aqui agora. Acabei com o silenciador dessa arma. A única arma agora que tem silenciador é a pistolinha. Beleza. Tem uma viatura aqui galera. Deve ter munições na traseira dessa viatura. Beleza. Vamos descer aqui, vamos pegar. Não vindo mais lobos. Ali em cima tem cerros. Cara, da primeira vez que eu encarei esse bicho eu fiquei com tanto medo. Beleza. Até porque eu não tinha armas muito boas, ok. Para a gente encarar ele. Agora não, agora a gente já está mais bem armado, ok. Está de dia. A hora influencia muito galera. Mas isso aí influencia na questão da minha coragem. Beleza. Mas está de dia, ok. E aí a gente encara ele de boa. E ali eu percebi, tipo, eu sei agora a hora certa de desviar dos ataques dele. O que é isso aqui, mano? Frenéticos correndo atrás dos cervos ali, galera. Achei que era aqueles saqueadores, mano. Estamos chegando em Marion Forks, tá galera? Gastei muita munição ali, mano. Eu não sei se essa missão aqui vai ser complicada, se vai ser tranquila. Eu sei que a gente tem que ir até uma igreja. Isso aí eu estou ligado, galera. Já chegamos aqui, estamos a 100 metros do local. E aparentemente está tudo tranquilo. E essa música aí? Música de final feliz. Chegamos em Marion Forks. E tem que ser à noite? É, galera. Pelo jeito tem que ser à noite, viu galera? Mas que merda. Peraí. Elimine os ma... Maltrapilhos. O que que tá acontecendo aí, cara? A igreja da Sarah. Isso é tudo que vocês têm? Tem mais? Tem. Tem. Esse capacete deles é chato demais, galera. Deixa eu ligar minha lanterna também. Tá achando que é só vocês que têm lanterna? Ele tá esforçado. Chega, Beto! Que isso, cara? Foi pro alto. Vem cá, você. Vem cá. Eu dei um tiro no cara e o cara foi pro alto, mano. Acabou? Acabou, galera. Muito, muito, por ninguém ter vindo. Acho que conseguimos irritar todo mundo. Dos dois lados. Ah, então nem todo mundo. Mas quero que saiba o quanto é importante pra mim. Eu deixaria tudo de lado por você. Qualquer coisa. Este anel é um símbolo do meu amor. E é precioso. Não tem começo nem fim. Eu te amo. Mais problema? Que isso? Esse cara é pesadão, mano. Galera, esse cara é pesadão. Calma aí. Deixa eu pegar aqui uma bomba, mano. Toma. Beleza. Vai levantar de novo. Beleza. Derrubamos o pesadão. Não tem silenciador não, galera. Recuar, recuar. Todo mundo. Cuidado. Oi. Oi. Este anel é a minha promessa de que eu vou sempre te amar. E nunca vou te abandonar. Pode... Pode beijar a noiva. Não, espera. Pode pegar esse aqui de volta. Mas só se você prometer que vai montar em mim mais do que na sua moto. Bom, agora eu... vos declaro marido e bom, mulher. Ok. Eu acho que eu vou indo. Vamos pro quarto. Vamos pro quarto. Oh... Isso nunca mais vai acontecer. Boosman, você está aí? Estou, Dick. O que foi? Sem começo, sem fim. 3000 XP. Do nada para o flashback, o casamento, para trocar tiro e depois volta de novo. Então a baixaria daquela ali da Sarah, o que é isso, Sarah? Se comporte? Enfim, eu lembro. 63%, galera. Ok. Você lembra daquela igrejinha onde eu e a Sarah casamos? Bom, eu esbarrei num bando de babacas, quebrando tudo. Eu queria poder estar aí. Eu ia te ajudar a matar todos. Zoando a igreja da Sarah. Caralho. Sim. Pois é, enfim. Só entrando em contato. Desliga. Ok. Ele veio aqui, galera, fazer... Nossa, mano, a igreja ficou toda queimada, galera. Toda, toda. Vamos ver se... Ed, está aí? Enfermaria do Lago Lost. Consegue me ouvir? Dick, eu estou na escuta. Ed? Beleza, beleza. Olha, você vai ficar por aí por enquanto? Eu preciso te ver. Galera, já tem mais duas missões para a gente estar fazendo. Certo? Galera! Vocês viram ali, né? A arma do pesadão. Dick, temos um trabalho para você. Rick, e aí? É... Ok. Beleza, vou aparecer aí. Desligo. Eu quero trabalho lá no acampamento do... De Hot Springs, galera. Enfim, deixa eu olhar o mapa aqui, galera. Tem duas missões para a gente estar fazendo, ok? Tem uma, galera, que está longe pra caramba, ok? Merecia a nossa comida. Na verdade, as duas estão lá no acampamento. Eu que estou longe pra caramba. Merecia a nossa comida. É melhor acender uma vela. Rode com o Rick para consertar o transformador. E tem a outra aqui, ó. Que é a da... Ed, no caso, é essa. Ajuda pra curar a alma. Fale com o Ed. Beleza, galera. Vamos voltar indo pra lá. A gente faz essa aqui aparecer o primeiro aí, ó. É melhor acender uma vela. E no caso da Rick. Tranquilo. E foi a que apareceu o primeiro. Eu ia falar alguma coisa, galera. Eu esqueci. Está tendo tiro aqui na frente, galera. Mas que eu tenho tiros aqui pra frente. Eu juro pra vocês. Eu vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Cara, não tem mais ninhos ali, Deacon. Toda vez você fala a mesma coisa. Eu já queimei todos os ninhos que estavam ali, cara. Nossa, velho. Toda vez ele fala a mesma coisa. Olha a gente passando no túnel aí, galera. Opa. Eu nunca passei nesse túnel, não? Esse túnel aqui está cercado, galera. Nossa, mano. Eu não gosto de ficar parado dentro de túnel assim, galera. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Sucata. Na verdade, eu já estou com o máximo de sucata. Eu tenho que aumentar logo o... O espaço ali pra gente carregar mais coisas, galera. Porque... Toda vez eu acho que estou precisando e não estou. Tipo, já estou com o máximo. Porém, o máximo é pouco. Tipo, 10 que a gente carrega. Mano, cercado mais uma vez. E tem frenético ali na frente, cara. Deixa eu empurrar esse carro aqui. Tem muita coisa dentro desse túnel, tá, galera? Porém, eu não vou ficar aqui dentro pegando as coisas, não, mano. Mas eu vou mesmo. Beleza. Pensa num homem forte. É esse Deacon. Enfim, galera, está muito longe. Ok? Está muito longe. Aí o... Sai frenético. O acampamento. Certo? Então, vamos estar indo pra lá. E quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Demorou? Vambora. Aí, ó. Já estou chegando aqui. E está uma música de ação. Não sei por quê. Abre aí, velho. É, abre aí. Eu já vi ele antes. É nóis. Vamos ver, galera. Do que se trata essa mission? Poxa, eu já estou aqui no local. Pegou tudo o que precisa? Sim, tudo o que eu imaginar. Vamos lá. Bom, você parece bem animada. É a vela, Dick. O quê? Naquele ditado. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Nós passamos os últimos dois anos amaldiçoando muito. Se a gente conseguir acender as luzes no Amplost, vamos acender a primeira vela. Pois é, só tem um problema nisso. E qual é, Dick? A luz atrai um monte de insetos chatos. E fica bem mais fácil para eles te acharem. Aê, chegamos. Merda. Frenéticos. Eu estava torcendo para estar tudo limpo. Galera, eu não tenho nenhuma arma com silenciador, tá, galera? Então, já vou logo com a mais forte, tranquilo? Tem algum atalai aqui? Não tem jeito, galera. Eu não tenho nenhuma arma com silenciador. Beleza. Mano, o tiro pegou nos dois ali, cara. Muito bom essa habilidade. Ok, acho que foram todos. A bala varar. O que foi, Dick? Ô, Rick. Ó. A gente tem que ajudar ela a subir no poste, galera. É esse transformador aí que ela quer arrumar, ó. E aí, Rick? Ok, pra consertar esse treco, eu vou precisar subir até lá. Você já fez isso antes? Não, mas existe uma primeira vez pra tudo, né? Beleza. Tá, vamos lá, me ajuda. Beleza, pronto? Aham. Um, dois, três! Se você cair, eu não vou ter como te segurar. Nossa, valeu. Eu vou tentar lembrar disso. Olha as lagartixas, mano. A gente tem que proteger ela, galera. Será que vão subir mais lá? Cara, que monte de lagartixas, velho. Olha isso. Vou acabar ficando sem munição. Errando os tiros, então. Não tem como eu subir ali, não? Ah, caralho. Bom, foi divertido. Temos que fazer isso de novo um dia desses. É, eu vou falar pro esquizo colocar arame farpado aqui em volta, pra manter os bichos longe. É, é bem o tipo de trabalho de merda que ele me passa. Relaxa. Eu preciso conferir mais uma coisa. Liga, Rick. Ok. Eu vou pegar mais munições na minha moto, galera, porque... Senão a gente vai ficar sem, cara. Depois eu reabasteço ali. Mas aí lá no acampamento de Hot Springs, que lá eu tenho créditos. Toma aí, Rick. Vamos pegar aqui. Beleza. Ok, como foi que... Não foi difícil somar dois mais dois, Dick. Você perdeu ela no campo de refugiados. Aquele é a norte de Bel Nero. E aí, nas últimas semanas, apareceram uns helicópteros da Nero voando por aí. Estava esperando o quê? Um milagre? Que ela estivesse com eles de algum jeito? Mais ou menos isso. Mas ela não tá. Não. Sinto muito. Olha, não é nada, não. Só esquece isso. Ok. Ok, de volta ao acampamento. Uau. Tá todo mundo sabendo. Tô quase pronta. A energia do resort passa por aqui. Eu desliguei o disjuntor há uma semana pra não dar curto. Ok? Quando quiser. Beleza? Atenção! Ok. Os últimos meses foram difíceis. Não vou negar isso. Temos pouca comida, remédios, uma merda. Falta de tudo. Mas uma coisa temos de monte. E sem isso, nada mais faz sentido. Essa coisa é confiança. Há um tempo, uns vagabundos chegaram no acampamento. Alguns disseram pra expulsá-los. Não temos o suficiente nem pra nós. Alguns disseram que não eram de confiança. Hoje, é a prova do que eu vim dizendo todo esse tempo. Nós precisamos de todos, todo mundo mesmo, que esteja disposto a viver aqui. Que esteja disposto a trabalhar, a nos ajudar, a reconstruir. Então, nos últimos meses, é o que a Rick vem fazendo todo esse tempo. Mas ela não pode fazer tudo. Precisa de ajuda. E vai acontecer hoje. Porque recebemos um vagabundo bem aqui. E teve a chance de conquistar a confiança. Hoje, estamos um passo mais longe da escuridão. O que é isso? Vem cá. Vem cá. Obrigado. Obrigado. Oh, meu Deus. Ei, você gosta de alguém? Uma garrafa de uísque lá dentro. Vamos, vamos. Essa é a sua deixa. É, ah, boa noite. Ei, o que o... Ah, não é nada. Sei, vamos ver a Ed. Então, a mulher na foto era ela? Era minha esposa, é isso. Pergunta idiota. Eu sinto muito, diga. Não, tudo bem. Ela... Ela morreu faz tempo. Mesmo assim, não deve ser fácil ter esperanças assim só pra... Sei lá. Eu queria... Eu queria... Poder fazer alguma coisa. Bom, até tem. O que? Para de falar nisso. Ok. Todo carinhoso. Vocês viram o invejoso do esquizo lá no fundo, né, galera? Tô preocupado com aquele cara, mano. Aquele cara tem muita cara de traidor. Enfim. Mais uma vez. Depois eu falo. Ed? Ed? Bom, a luz tá acesa. Acho que ela não tá aqui. Ed, tá aí. Tá bom. Tira? Tira? Tira o quê? Tira a camisa e senta na mesa. Ei, olha só. Não é nada. Deacon? Quer arranjar uma infecção? Eu posso ser uma engenheira, Dick. Mas isso não quer dizer... Aham, que eu não sei limpar um corte. Eu não queria imaginar pelo jeito que tava acariciando aquelas chaves e circuitos, ou seja, lá o que tava fazendo. Beleza. Isso. Pode doer. Só um pouquinho. Pronto? Ok. Ah, Jesus, ok. Mesmo? Por que a gente não espera a Ed voltar, hein? Oh, shh. Aguenta aí. Pronto. Terminei. Bebezão. Eu disse que não era nada. Você disse. Você esteve mesmo na guerra. É, mais de uma. Caralho, é mesmo? Onde foi isso aqui? No Afeganistão, ou... No motoclube, ou depois? Eu, ah... Eu não lembro. E essa aqui? Rikki, eu... Eu não sei se... Não disseram que a Ed não gosta que... Mexam nas coisas de trabalho dela. É. Também me disseram isso. E essa aqui? Rikki. Dick, eu não sou casada. Por que não volto amanhã pra ver a Ed e ela pode te dizer como eu fiz um bom trabalho? Rikki, eu... Dick, tá... Tá tudo bem. Não tem de que. Ei, Dickon. Um dia desses, acenda uma vela. Às vezes é muito escuro e frio por aí. Eu disse. Eu disse, rapaz. Eu disse. Eu consigo sentir. Eu consigo sentir. Eu tô falando que ela tava afim dele. Eu tô falando. Entendeu? O negócio é que ela e a Ed tem um caso. Tá entendendo? Mas eu tô falando. Eu consigo sentir quando tá ligado. Eu sabia, mano. Missão concluída. Saindo da escuridão. Ok. Mais 400 de confiança aqui no acampamento do Iron Mike. Merecer nossa comida 100%. Se eu trabalhar pro acampamento, vão deixar o Boozer ficar. Ok, Boozer. Moradia garantida. Alguém que conheci 72%. Mantenha os amigos perto de 50%. Todos nós fizemos coisas. 62%. Ok, galera. Merecer nossa comida. Visuais personalizados disponível. Ok, galera. Ajuda pra curar a alma. Agora a gente tem que ir lá e falar com a Ed, galera. Já vamos lá, né? Eu sabia, galera. Eu falei com vocês, mano. Eu falei. Falei com vocês. Entendeu? E eu, particularmente, particularmente, entendeu? Eu não apoio a safadeza. Igual a Rick tem um caso com a Ed. Então, elas têm que se resolver pra lá. Mas a Rick e o Deacon, eles formam um casal muito, muito bonito, mano. Enfim. Vamos entrar aqui e falar com a... Com a Ed. Cadê a Ed? Ed? E aí, Deacon. No que posso ajudar? É o Boozer. Ele tá bem? Sim. Não, bom... Ele não tá. Ele não tá doente nem nada. Só que... Eu te disse que precisaria fazer grandes mudanças. Tem algum remédio por aqui? Tipo, antidepressivos ou algo assim? Não. Foi mal. Ok. Espera. Eu soube o que aconteceu. Como ele foi atrás dos caras que estavam matando os cachorros. É, e quase matou a gente fazendo isso. Bom, talvez essa seja a resposta. Quase matou a gente fazendo isso. Olha, O que o William adora tanto que tava disposto a arriscar a própria vida? Ele não precisa de ajuda pra curar o corpo. Precisa de ajuda pra curar a alma. Entendi. Valeu, Ed. Ajuda pra curar a alma. Simplesmente a gente vem cá e trocar um papo com a Ed. Mais 1250 pontos de confiança aqui no acampamento do Iron Mike. Sobreviver não é viver. 56%. Objetivo. O Buzzer vai sobreviver. Agora ele precisa de um motivo para viver. Novo ponto de habilidade. Ok, galera. Muito bom. Já tem mais alguma missão pra gente fazer? Deixa eu ver. Missão não tem, galera. Mas tem trabalho aqui no acampamento, ok? Então já vamos fazer esse trabalho. Tem trabalho lá no acampamento do Cope também. Porém, eu não vou lá agora não. Beleza? Vamos lá falar com a Rick. Vamos lá falar com a Rick. Sobre o trabalho, né, galera. Trabalho, negócios. Ok? E aí, Rick? O Tio Dog voltou. Como? Onde? Onde é que ele tá? Ele fugiu quando me viu. O Jeremy foi atrás dele. Eu sei. Eu tentei impedir. Jesus. Onde, Rick? O Jeremy seguiu ele até a velha serraria. Disse que parecia que o Tio Dog estava intocado no acampamento abandonado da Nero. Ok. Eu cuido dele. Preciso que traga a faca de caça dele. Como? Espera, você precisa de provas? Jesus. Beleza. Tudo bem. Ótimo. Você que manda. Não deixe ele fugir, Dick. Vai saber quantos corpos estão enterrados por aí. Tá bom. Deixa comigo. Novo trabalho liberado. Quantos corpos? É onde que é esse trabalho? Não é lá naquela serraria que ela levou a gente pra ver aquela horda gigantesca não, né, galera? Que vocês estão me amedrontando. A horda da serraria. A horda da serraria. Não é essa serraria não, né, manos? Pelo amor de Deus, galera. Como vai, meu caçador de recompensas? E aí, Blair? Como é que tá indo? Ai, meu Deus, Deacon. Fiquei sabendo que foi você que mandou arrumar a luz. Ai, obrigada. Ah, besteira. Foi tudo a Rick. Então é ela quem você tem que agradecer. A Rick merece um beijo. Não fala nada pra abrir. Vamos pra silenciador, galera. Ficou bem melhor. Prontinho. Ó, ainda sobrou dinheiro pra colocar munição nos alforges. 800 conto, galera. Tá caro, hein, pra abastecer os alforges. Essa mulher é outra que é afim do Dick, tá, galera? Enfim, deixa eu olhar aqui onde a gente tem que ir, galera. Ô, meu Deus, não fala que é na serraria não, cara. Caçador de recompensas. É lá próximo da serraria, galera. Vamos tá indo lá, mano. Vamos tá indo lá. Galera, eu tô sem munição, mano. Porém, eu não tô... Ó, munição. Tô sem gasolina, cara. Porém, eu não tenho dinheiro nem pra abastecer aqui no mecânico. Eu não tenho crédito nenhum aqui no acampamento do Iron Mike. Eu gastei tudo, cara. Ô, mecânico. Tem umas paradas legais aqui. Plus, como é que tá? Tá legal, ok. Eu completo. Desculpa. E aí, maluco? Ah, meu Deus. Não te vi. Completar não completou, não. Mas deu uma juntinha. Pode dizer o que quiser. Deu uma ajudinha. Agora a gente precisa achar combustível por aí, galera. Galera, eu falei sobre a Rick, galera. Eu falei. Falei, mano. Ela tava dando todos os sinais possíveis. Al-Kai, tá me escuta? Al-Kai, responda. Caralho. Alguém vai lá procurar por ele. Verifique a escavação. Você tá, Tucker? Eu não tava com saudade dessas suas merdas. E aí, Dick, tá aí? Sim, Ed. Escuta, Esther. Um paciente meu ouviu a gente. Ele sabe onde pode achar um cachorro saudável. Ok, tô ouvindo. Tem um resort ao sul do Campo Sherman. Um monte de chalés na floresta. Sabe qual é? Não. Ok, é perto da rodovia Santian. A mesma estrada que leva pra Serraria Velha. E a Rick disse que ela foi pra lá contigo pra ver a horda. Pois é. Aquele dia que vocês sumiram o dia todo. Na represa. Ah, sim, sim. Ok, eu sei. Eu sei onde fica. Nova missão liberada. Você que manda. Assassinos e ladrões. Todos vocês. Quanta gente vocês já mataram hoje, hein? Vai, vai, vai! Nossa, ela ia bater no cara, mano. Ela ia dar uma pancada no cara, galera. Ainda bem que a gente já tirou a tempo, cara. Pra onde eu mando esse cara aqui? Acho que eu vou mandar ele lá pro acampamento. Socorro, socorro. Preciso de ajuda. Por aqui. Tô aqui. Me ajuda. Socorro, por favor. Calma. Dá Tucker, galera. Deixa eu ver. Calma, espera aí. Tô chegando. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Onde? Onde? Eu vou. Eu vou. O negócio é que lá ele vai ser escravo, né, galera? E a gente não vai ganhar pontos de confiança lá. Vou mandar ele aqui pro acampamento do Iron Mike mesmo, galera. Lago Lost. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Diz pra eles que foi o St. John. Deacon. Eles sabem quem é ele. Não para e não deixa ninguém te ver. Ok, galera. Salvamos mais um maluco aí. Galera, eu tô com medo de ir ali na serraria. Porque vocês me amedrontaram demais. E a Rick aquele dia levou a gente lá. Ok? E mostrou a gente... Como que eu vou dizer? Aquela horda gigantesca. Ok? E eu não sei se eu tô preparado pra... Pra encarar uma horda, galera. Ah, mano. A gente não consegue pegar sucata. Toda vez eu esqueço disso. Aquele dia veio pra cima da gente... Aquele dia não. Nesse episódio aqui. Lagatichas, cara. E eu passei fome. Galera, não tem silenciador, cara. Esqueci de comprar silenciador. Se eu quiser comprar essas coisas também, eu tenho que ir lá no acampamento da Tucker, cara. Aí, já tô ficando sem gasolina. Vai dar nada bom isso aqui, tá, galera? Não vai dar nada bom isso aqui, mano. 130 metros, galera. Cheio de frenéticos aqui, cara. Deixa eu descer por aqui. Só que tem um rio ali. Frenético, dá licença. Bem aqui embaixo, galera. Onde a gente tem que investigar. Encontre Tio Dog. Tem coisa aqui pra gente investigar, galera. Eu tô na serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Deacon. Lembra, tem... Tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, eu lembro. Valeu. Desligo. Beleza, Tio Dog. Onde você se escondeu? E eu não tenho silenciador. Eu não tenho gasolina. Outra unidade médica móvel. Bom, preciso dar um jeito de entrar. Ver se tem... Se tem um outro injetor. Tinha uma unidade médica móvel aqui na... Na serraria, cara. E agora? Saúde ou energia? Saúde ou energia? Energia, né, galera? Cara, por onde eu vou entrar aqui, mano? Ali tá tudo fechado. Ai, galera. Pra que que eu fui fazer esse trabalho, cara? Pra que que eu fui aceitar fazer esse trabalho? Galera, eu não tenho gasolina, mano. Se eu precisar correr daqui de moto, eu não tenho nem gasolina, mano. Ah, eu tenho coquetel de foco. Um só e três coquetéis de energia. Ok, deixa eu criar aqui curativos. Munição, eu tenho algumas. Enfim. Estamos bem lascadinhos. Como eu vou entrar nesse local? Tô agachado aqui, galera. Porque vocês são ligados. Ó o barulho, mano. Mano, imagina eu ligar isso aqui. Cara, eles colocaram isso aqui de propósito, mano. Imagina eu ligar isso aqui. E os bichos vêm. Cara, aqui vai ter combustível. Achei o combustível. Antes de ligar qualquer gerador, vocês estão ligados o que é que eu vou ligar, né? Cara, que medo desse lugar. Por que que eu tô com tanto medo desse lugar? Ó o barulho, mano. O barulho que os bichos fazem, galera. Ai, ai, manos. É sinistro, galera. É sinistro, é sinistro. Vamos abastecer. Deixar nossa moto aqui totalmente abastecida. Ok? Cara, eu tinha que ter comprado silenciador, mano. Como é que eu venho aqui pra esse local, galera? Vem silenciador. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui, né? Pois é. Pois é, pois é, pois é. Morrendo de medo, tá, galera? Morrendo de medo, porque nós não temos silenciador, cara. Eu tenho que verificar alguma coisa por ali, mano. Tenho que encontrar o Tio Dog, beleza? Cadê o gerador da Nero, mano? Tô procurando o gerador, galera, pra eu já colocar a gasolina nele, ok? E não acho. Deve ter alguma coisa aqui dentro pra gente vasculhar. Tem trapo aqui. Vamos pegar esse trapo aqui, ó. Eu acho que é aquele corpo ali atrás que a gente tem que verificar, galera. Esse daqui, ó. É isso mesmo. Que isso, para de xingar, mano. Cara, esse maluco estiver indo lá pra serraria, cara. Vai ser mancado. Eles mandaram a gente fazer essa missão. Olha o gerador aqui, ó. Eles mandaram a gente fazer essa missão aqui. É muita sacanagem, cara. Vamos abastecer. É muita sacanagem, galera. Fazer essa missão aqui na serraria. Acho que já deu. Beleza. Não liga esse trem de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Cara, se eu ligar isso aqui. A horda vai vir em peso, galera. Em peso, em peso, em peso. E tá anoitecendo, mano. Ou é porque começou a chover. Galera, eu vou ter que dar um pipoco, galera. Se eu quiser desligar todos. Porque tem um no alto ali, ó. E tem outro lá na frente, mano. Olha aqui, ó. Ai, tô muito tenso, cara. Beleza. Acho que falta um só agora. E agora? Eu dou um tiro? Ou não dou o tiro, galera? Acho que é só esse que tem agora, galera. Eu acho que é só esse, cara. Ai, ai, ai. Enfim. Vamos verificar isso aqui primeiro. O corpo. Porque até então, a gente fica aqui atrás do cara. Você não vai me levar. Eu não vou voltar. Ele tá ali. Judot! Não tem pra onde fugir, irmão! Cadê ele? Eu tô abdico. Cadê ele? Perdi o maluco de vista, galera. Ele tava aqui, ó. Perdi o maluco de vista totalmente. Esse jogo quer que a gente faça barulho, mano. Ele correu pra cá. Ele entrou na serraria, mano. Galera, eu tô querendo vir atrás dele. Mas eu tô querendo matar ele com arma branca, cara. Ele tá por aqui. Escutei barulho de frenéticos. O que que é isso aqui? Ah, mano. Esses caras vão querer trocar a tira aqui, cara. Mano, por que que eu tô sem silenciador, cara? Ah, galera. Vocês querem saber, mano? Seja o que Deus quiser. Beleza? Seja o que Deus quiser. Vê que tem cara pra cá. Cadê o maluco que tava aqui? Mano, olha o barulho dos bichos. Consigo pular aqui? Meu Deus, cara. Mano. Vocês viram, né? Cara, eu vou fazer isso aqui, cara. A melhor coisa que eu faço primeiro é vir aqui, restaurar a energia desse lugar. Eu não sei nem onde tá o gerador mais. E aumentar a nossa energia, cara. Galera, eu procurando o maluco, cara. Tem um negócio aqui pra me pegar. Eu procurando o maluco, galera. Eu pulei lá onde tinha um monte de frenético dormindo, cara. Calma aí, galera. Calma aí. Cadê o gerador, velho? Tá aqui, ó. Um pipoco, galera. Isso, agora vai rolar. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. O quê? Ah, mano. Ficou um ligado. Não, meu Deus do céu. Já era. Já era. Agora eles vão pra lá. Ah, mano. Esse jogo vacilou demais, cara. Tô sem energia. Eu acho que onde eu tô aqui, eu tô protegido. Por pouco tempo. Ah, galera. Não acredito que ficou um, não, mano. Vamos pegar isso aqui. Mano, tá cheio de bicho aqui já, galera. Olha o injetor aqui, ó. O injetor? A Nero tinha altas paradas legais. O que é isso? Isso é um grandão. Até um grandão tem aqui, mano. Energia. Ponto de controle da Nero. Da velha serraria. 9% galera. 1.500 XP. Ok. Fim do mundo. 50%. Objetivo. Reuni todas as informações da Nero. Que eu puder descobrir o que aconteceu aqui. Enquanto a merda tava rolando. Vivendo melhor é com a química. Já deu. Cala a boca. Ah, eu tenho que pegar a prova da morte. Ele era o cara, galera. Beleza. Agora é só eu levar pra Rick, galera. Cês tão escutando isso? Galera, eu vou fazer um barulho aqui, galera. Olha o grandão ali, ó. Pior que esse grandão, cara, ele dá muito trabalho pra gente. Galera, pra que que eu fui colocar esse jogo no difícil, cara? Tava tão fácil, porém agora, mano. Agora tá tão difícil. Mano, não tem nenhum lugar que eu possa subir e ficar no alto, não. Como se isso fosse adiantar. Minha moto tá muito longe daqui. Olha ali, galera. Galera, eu vou fazer uma bagunça aqui, mano. Toma. Sei nem se eu tenho munição pra isso, galera. Beleza. E o meia de ficar preso. Eu não sei se eu vou ter munição suficiente, galera. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. E anoiteceu, galera. Cara, isso aí não era a horda. A horda, pelo que eu tô escutando, tá dormindo. Eu vou dar um jeito de sair vazado aqui, galera. Dar a volta e pegar minha moto. Eu não tenho munição, eu não tenho recurso suficiente pra encarar a horda. Principalmente aquela horda, aquela horda que a Rick mostrou pra gente, galera. Sem condições alguma. Deixa eu pegar munições aqui. Tem até o grandão aqui, mano. Abre aí, ô, Deacon. Tá moscando? Galera, o cara, mano, veio aqui pra dentro, mano. A gente aumentou a nossa energia aqui com o injetor da Nero. Beleza? Muito bom. Agora a gente precisa voltar pra nossa moto. Pra que essa música, cara? Olha como eu tô de munição. Loucura. Ai, cadê o tal do atrator? É aqui, ó. Distrações, atrator, galera. É esse daqui, ó. Mano, vou entrar em nada. Meu Deus, como eu saio daqui, meu Deus? Me tira daqui. Como eu saio desse lugar? Ali tem um rio, galera. Não dá pra gente sair por ali, não. Olha o barulho, mano. Rapaz, e eles estão com sono, tá? Esse monte de tiro que eu dei aqui, eles não escutaram. Aí, beleza. Agora vai lá e começa a chover. Cara, eu preciso cortar esse caminho aqui até lá. Pra chegar na minha moto. Eu vou ir por cima daquela estrada ali, ó. Porém, tem que lembrar que tem um quebrador aqui, galera. Mano, minha moto tá muito longe. Cara, a oda nem se mexeu. Mas o pouco que veio já foi muito. Olha ali um frenético ali, mano. Olha ele, ele tá aqui. O quebrador... Olha ele lá, o quebrador. Pedra, pedra, pedra. E aí, você tá vindo pra cima de mim? Eu não quero tretar com ele, não. Ok, agora eu só preciso voltar pra Rick. Oxi. Parecia que o frenético tinha voltado à vida. Deixa eu vir aqui por cima, galera. Mano. Eu descobri que eu não tô preparado pra voltar nessa serraria, não, galera. Pra, tipo, voltar, não. Pra encarar a horda da serraria, agora não, cara. Cara, o quebrador, ele faz muito barulho. Ah, beleza. Mano, perto de onde tá minha moto, tá indo um monte de frenético por conta do negócio que tá ligado lá, cara. Olha ali, galera. E minha moto tá onde, galera? Tá ali, cara. Que raiva de mim. Poxa, ele já tá vindo atrás de mim, mano. Deixa eu fazer um negócio. Cadê o atrator? Mano, olha isso. Não, cara. Que que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso? É muito bicho, galera. E não é a horda ainda, cara. Vamos ver como é que o atrator funciona, que eu não vi ele atraindo nada. Beleza, eles estão indo em direção ao atrator. É, só se o atrator for eu, né? Só se o atrator for eu, né? Morreu muito na granada, galera. Tô conseguindo orelha de frenético. Cara, não é uma boa ideia fazer isso. Galera. A arma descarregou. A arma tinha descarregado, galera. Mano, eu consegui muito a orelha de frenético aqui, tá? Olha ali o monte que tem ainda. Galera, na moral, quando eu estiver mais bem preparado, eu volto aqui e encaro essa horda, galera. Mas agora, 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 eu sinto que eu não tô preparado. Igual, eu tenho 250 munições dessa arma. Da outra ali, eu não tenho nem 80. Pistola, eu não vou nem contar, cara. Não vou nem contar a pistola, não. Mas eu vi que essa arma aqui vai fazer um estrago grande. Vai ajudar bastante a gente, tá? Mas, que é sinistro, é tenso e dá medo. Isso aí é, ok? Vocês me amedrontaram bastante. Isso ajudou muito a eu ficar com o pé atrás sobre essa serraria. E na hora que eu escutei que a gente já ia ter que vir aqui, eu já gelei, meu irmão. Gelei. Eu espero que a gente ganhe uns pontinhos de confiança a mais por ter feito esse trabalho aqui, cara. Porque, na moral, esse veio gente, tá, galera? E eu ainda não desliguei o negócio lá, cara. Dei mole. Se tivesse lembrado, eu tinha dado um jeito de descer lá. Pelo menos pra desligar. E aí, sair vazado, galera. Ok. Abre aí. Agora chega lá. O Rick não tá ali. Quer ver? Quer ver? Só falta isso. Ou ela tá ali. Vai chover, hein, galera? Milagre milagroso. Calma aí, aí, Rick. Quantos corpos? Muitos, tá? Muitos. Beleza. Mais 700 pontos de confiança no acampamento, galera. Só 700, cara. Caçador de recompensa. Objetivo. Se você assassina ou coisa pior, alguém me paga que vai te apagar. Você já morreu. Só não sabe ainda. Você que manda. Trabalho da história. Ok, galera. Encontre um cão saudável. Tô bem, mecânico. Galera, no próximo episódio a gente faz essa missão. Vou parar por aqui, ok? Daqui a gente continua no próximo. Ok? Esse episódio já cansou, certo? Já me deixou tensa demais. Tranquilo? Então vou parar por aqui. Quem tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para sempre que Vídeos novos vocês receberem todas as notificações, ok? Muito obrigado a todo mundo que esteve até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fuuu. Fiquem todos com Deus e ative o sininho para sempre que 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 o sin